Último dia aqui em Lisboa JP Vai JP, anda Acabou a bateria Olha o Bingão lá, já tá no patinete lá também Meteu a boina do Piquim Binging Blinders Ele tá com a boina Caralho, você É o Bing Shelby Binging Blind Então, começa mais um Bastidores O último aqui Roda a vinheta A IT, Jota Quest Vitor Clay Paixão, maneirzão Alex, você achou que nós três, no passo Ganhamos Ganhamos dos caras do patinete E o JP que tá comandando ali o Waze E é de vinha Fez merda Lógico Tá na mesa Hoje é picanha Picanha, arroz e feijão Olha o Nelson Picanha, arroz e feijão? Hoje? Tem nem ideia, né? Não, a conversa Único restaurante que a gente voltou em toda a turnê Foi? Foi Você se acha, né? Quer dizer que a gente tá com uma fome e gostou muito do restaurante de vocês Feijãozinho, picanha Quando é que regressa, um dia? Tenta seto? Amanhã Amanhã Eu também dei Bora, voltar, hein? Voltar pra Realidade, já tem show marcado em São Mateus Ah, vamos pra Diadem Eu tenho Floripa, você vai ter Floripa no mesmo dia que No mesmo dia, vamos se trombar lá pra comer? Com certeza, lá no Calho Não tem como fazer isso Tá assustado Deixa eu ver, meu irmão Alex Vamos todo mundo descer pra fazer direitinho o teste, pô Não, eu prefiro, porque no carro não tem posição Ele tá muito assustado Mais uma vez, senhoras e senhores, chegou a... Vai encerrar a trilogia, hein? Do exame, do Tira-Tiratina Assisti os dois primeiros... Os dois primeiros filmes do Alex PCR Alex PCR Alex PCR Assisti os dois primeiros e vou ver ao vivo agora Vai ser o melhor momento da toda viagem Olha aqui, Alex, rapidão Fala aí Tem desvio de septo? Ah, vai tomar no cu de rosto Caralho, que porra O cara tá bravo Que cara bravo da porra, meu irmão Meu Deus, cara Eu tô tomando espo de todo mundo Eu não aguento mais tomar espo aqui Galera dá muita bronca Os caras só me dão bronca Olha que blind Os caras dão muita bronca A gente foi parar o patinete, meu irmão Ali no lugar que a gente tava andando Aí a mulher falou Não vai parar, ele tinha o patinete aí, né? Desse lado Aí o outro lado não tem nada Aí tem um cheiro de comércio Tenha bom senso, por favor Aí o JP Bom dia, primeiramente Bom dia Vamos lá, ansiedade, hein, Brasil Tá ligado? Lembra quando você, depois da cirurgia, dobrar o joelho? Não ia, tinha que fazer força? Mano, parecido assim Mas não dói É uma agonia absurda Porque ela tá indo além do que não vai E eu começo a me contorcer ali Para, para, para A mulher veio com tudo, mano Minha reação foi quase dar um tapa na mão De tirar Pô, todo mundo tá vendo que não tá indo Tem que ter paciência Tem que ter mal cuidado Aí a mulher foi sem banco Eu tenho que ir com uma ideia com ela antes, né? É engraçado, né? Para ver uma tretinha Vai, eu começo a me contorcer ali Para, para, para Ah, que maravilhoso Olha lá, já vai fazer É as duas, francês É as duas, hein? Alex É as duas É, então Esse aqui é foda Esse aqui eu consigo segurar Esse aqui, eu disse Não, mas aí Vamos já ver com a mina Para ela fazer de um lado só A gente já ver com a mina Para fazer de um lado só Alguma coisa Alguma piada Não sei Ele é muito covarde Ela fez A ou JP E deu risada Aqui, ó Se o Paulo Paiva te lhe ver Porra E ele vai vindo Vendo um drama, amigo Aja coração Por baixo daquela mascaria Tem um sorrisinho sem graça Vou surpreender vocês hoje, então Já que você quer que eu entre Nessa bobeira tua Eu vou surpreender vocês Aê, Alex Tem que entrar no personagem Eu vou surpreender todos vocês Eu já estou fechado aqui Com a nossa amiga Que, porra Por sorte minha Ela não conseguiu ingresso Está tudo esgotado Mas ela vai no show hoje Mesmo assim ela vai no show Ela vai no show Opa Se tratar o seu nariz Com carinho Ih, se fodeu Então não deu para ajudar Pessoal Não sei, eu faço show E eu vou conseguir Que você vá no show É, o Alex vai desenrolar Quando é coisa para ele Ele consegue O famoso jogo de interesse Total O bagulho está andando, hein Isso é vida louca, hein Olha o exame PCR, retígeno Botonete Garganta Orelha O Alex já vai ser o primeiro O Alex vai ser o primeiro Vamos descer Vamos descer Chegamos, chegamos 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 Polícia 24 horas Chegamos Estamos aqui diretamente no teste O Alex não para de chavecar as pessoas Todo mundo ele implora Já deu convite Caralho 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 Coragem Não pode gravar Estou gravando Estou falando com a minha mulher Estou digitando Estou digitando Estou filmando Estou digitando Estou filmando Caralho Caralho O cotonete é muito grande É muito grande É maior que eu já fiz Estou digitando Estou digitando Estou digitando Ai meu Deus Foi muito bom o espetáculo Obrigado meu amigo Da hora Obrigado Jatapê, o que você achou? Ah, eu acho que agora como tava muita pressão Ele ainda segurou mais a onda dele, né? E aí? O que você quer? Você achou, caralho? Fazer um teste, cara, é normal Fazer um teste Não precisa fazer escândalo, nada De boa Não, caralho Estuprou com o cotonete dessa vez Então tá tudo certo Foi muito devagar, mano Foi devagar E você? Você viu o Alex? Nossa, cara Tipo assim, a experiência de você Olha o que a gente fala, né? Uma coisa vê vídeo, outra coisa vê ao vivo Que nem futebol, que nem stand-up Ao vivo é uma obra-prima Eu amei Não, não é engraçado não É amável, né? Você olha e fala É amável Eu não ri em nenhum momento Tá bom, obrigado Só você aqui Bingão O que tá acontecendo, Bingão? Último dia aqui? Última noite? Não tem nada agora a tradição, né? Do Quatro Amigos Todo final de temporada internacional A gente vai fazer uma grande marofa Vários baseados pra todo mundo aqui Eu tô bolando Boa, Bingão É nóis Eu vou nessa É não, meu amor? Sim, eu acabei de falar que eu vou nessa Mano, para de ficar respondendo Quando eu falo com a minha mina Toda vez que eu falo Amor, você vai tomar uma água E você responde Já tomei água Esse maluco foi lá Foi lá pegar droga As pessoas tão dando maconha Tão dando maconha Esqueceu que a gente tem que passar pela imigração O que você passa? Tão dando drogas pra ele Aparentemente O vento não foi Ah, ele foi dar seda pra galera E tira o que eu disse Ele não foi pegar drogas Ele foi dar seda Isso não é crime Último, hein? Acabou 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 Puta que o pariu Só tinha quatro amigos Pera, não Quatro amigos, porra Aprendeu 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 Lugão Fez Doze show Com nós Obrigado Aprendeu 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 Vamos fazer a foto Vamos fazer a foto Vamos comer Fome Vamos comer O Snook Bar Está aberto, hein? Canta, Nicão É Salve, carroça E essa música é de autoria Vem comigo A senhora viveu Um drama de perder Que tanto amado Eu vivo que errou Quem vacilou É Hora de celebrar Jantar Comemorar essa tour Fudida Nove mil pessoas Colaram aí Todos os shows Obrigado a Portugal Vocês foram foda Foram foda demais Hora do brinde Hora do brinde Hora do brinde Todo mundo é na mesa Você que é dono de tudo Muito obrigado Foi um rosto Foi um rosto Espero que seja Deu um livro Que bom Sei que outros Que não gostam Trabalhar com o rosto E pode ser Só profissional Vai ser Tchau Santos A temporada Simforoso Fimforoso Saltou 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 É 1,2,3 Todo mundo fala Simforoso 1,2,3 Simforoso Simforoso Eu odeio Simforoso Ele não está tranquilo Olha o que ele falou pra mim É o meu nosso sangrar É o meu nosso sangrar Olha pra cima Alex, olha pra cima Olha pra cima, olha pra cima Vai fazer pior Ele ficou com a minha Senão ele não vai sair Não vai, não vai Não vai Ele nem colocou Alex, olha pra cima Vai te ajudar, por favor Meu Deus, ele tá agredindo a cabeça Não vai, não vai, não vai Eu tô parado A cabeça, a cabeça Segui a cabeça, a cabeça Deixa eu segurar Vai, vai, vai A cabeça, a cabeça, a cabeça Só tá ruim Só tá ruim Só tá ruim Tchau 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 Tchau